Notícias do Santos hoje. Fala, torcida santista, tudo bem com vocês? Saiu agora essa notícia. Escalação do Santos. Ed Carlos sofre trauma no ombro e não poderá participar do jogo e ficará ausente. E aí, torcedor alvinegro? Saiu agora essa bomba se você é torcedor fiel do Santos Futebol Clube e não quer perder o desenrolar dessa informação. Se inscreve no canal agora mesmo porque eu estou acompanhando toda essa novidade e vou te atualizar sobre esse desfecho em primeira mão. Jogador corre o risco de não participar mais dessa temporada e dá dor de cabeça para o técnico Orlando Ribeiro. O técnico interino Orlando Ribeiro tem mais um desfalque para escalar o time do Peixe no jogo contra o Atlético Goianiense, nessa próxima quarta-feira. O meia Ed Carlos, que conquistou a vaga de titular, sofreu um trauma no ombro esquerdo neste sábado e não entrará em campo na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe médica do Santos ainda não tem um prazo para Ed Carlos voltar a jogar e também corre sérios riscos o meio campista só entrar novamente em campo no ano que vem. A real gravidade da lesão será descoberta em novos exames na segunda-feira. O técnico Orlando Ribeiro deu uma chance para Ed Carlos na equipe principal depois de se destacar nas categorias de base. Ele tem seis jogos no time principal. Agora, sem poder contar com o Ed Carlos, o técnico agora precisará buscar uma solução para o meio de campo. Na quarta-feira, ele também não conta com Rodrigo Fernandes e Maddison, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. A única certeza, por enquanto, é que Camacho jogará. E aí, torcedor Alvinegro, em sua opinião, o que vocês acham dessa situação toda? Deixe sua opinião nos comentários. Sua opinião é muito importante para o Santos. Se inscreva no canal, deixe o seu like para que o YouTube continue divulgando novas notícias para você em primeira mão, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais informações do Santos. E aí, por favor, se inscreva no canal, e aí, por favor, se inscreva no canal.